E o ministro-chefe da Secretaria de Governo falou sobre as ações de enfrentamento à crise do coronavírus. O pagamento do auxílio emergencial de 600 reais, por exemplo, já ultrapassa 50 milhões de beneficiados. Eu queria destacar que é sucesso no mundo todo, já foi até o ministro Braga Neto disse que recebeu da OECDE algumas solicitações de orientação, mais de 50 milhões de pessoas já foram atendidas pelo coronavoucha. Vou repetir o número, mais de 50 milhões de pessoas. Existem problemas, nós sabemos, mas é realmente dentro desse número macro, são problemas pontuais que nós estamos buscando selecionar.